nesse feriado. Juliana Santos é quem tem essas informações. Então, Ju, e aí, como foi o feriado para quem passou pelas rodovias federais aqui em Pernambuco? Oi, Laís. Voltando aqui na programação do Manhã Cidade, dessa vez para falar sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal nesse feriado. O efetivo foi reforçado e a gente conversou com o Ângelo Fernando Oliveira da Silva, que é policial rodoviário federal, e ele trouxe todos os detalhes da operação. Os dados oficiais ainda vão ser divulgados, hoje ainda, mas aí o Ângelo conversou com a gente, trazendo detalhes de como funcionou a operação da Polícia Rodoviária Federal nesse feriado. A gente vai ouvir agora. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e aquelas pessoas que nos assistem através das redes sociais. A Polícia Rodoviária fez essa operação proclamação da República, foi um feriadão, visto que na segunda-feira foi dado ponto facultativo para as empresas públicas. E a gente percebeu um grande movimento nas rodovias, principalmente o trânsito em direção às praias, mas também tivemos um grande fluxo aqui no Polo Têxtil. Nós chamamos Caruaru, Toritama e Santa Cruz devido a feira da Sulanca. Então, com a proximidade do final do ano, muita gente aproveitou esses vários dias, aí vieram fazer suas compras, já antecipar as compras, né, de final de ano. E verificamos, assim, um movimento intenso e a Polícia Rodoviária reforçou o efetivo, então, para as equipes do serviço ordinário, que a gente chama, teve reforços, tanto na questão da segurança viária, como também no combate à criminalidade. Contamos com o reforço aí do serviço de operações especiais de Pernambuco e do Nordeste. Entendido. Quais as ocorrências, né, vocês puderam identificar que foram mais frequentes, né, nesse período da operação? É, como eu falei, devido ao engarrafamento que houve, ao grande fluxo de veículos, então, a gente sempre se depara com muitas infrações, o pessoal utilizando o celular, fazendo não uso do cinto de segurança, infelizmente ainda algumas pessoas insistem em dirigir um veículo, como também transitar como passageiro, sem estar usando o cinto de segurança. Alguns motociclistas foram flagrados sem capacete, né, e verificamos também algumas infrações de ultrapassagens indevidas. A gente sempre orienta aquelas pessoas que conduzem veículos, né, que dirigem com responsabilidade, visto que eles são atores principais no trânsito, né, a segurança no trânsito, o que vai acontecer no trânsito também depende da forma como as pessoas conduzem o veículo. Se eu conduzo o veículo com responsabilidade, respeitando as normas de trânsito, eu vou sair da minha casa, vou até o destino e retorno sem ter acontecido nada comigo. Mas quando eu faço uso do veículo de forma irresponsável, né, excedendo o limite de velocidade, não usando o cinto, dirigindo, falando ao celular, então estou tirando a atenção. Então, tudo isso contribui para que os números no trânsito sejam piores. Então, a gente pede e orienta, né, estamos entrando aí no período aí, o penúltimo mês do ano, tá chegando, final de ano, a gente sabe aquela correria do dia a dia e muitas vezes as pessoas se preocupam com muitas coisas e esquecem do principal, que é a segurança da sua vida na condução de um veículo. Angelo, a gente sabe que, como você acabou de falar, estamos chegando aí já no finalzinho do ano, né, estamos no penúltimo mês do ano. A Polícia Rodoviária Federal já tem se organizado, né, com relação ao efetivo até para as operações, né, que seguem aí pelo mês de dezembro? Sim, sim, nós trabalhamos com números, com estatísticas e fazemos todo um cronograma durante o ano e sabemos aqueles períodos em que existe uma maior intensificação de veículos nas rodovias, né. A gente vê desde ali a saída de Recife que temos uma obra em andamento, então tanto quando você vai para Recife, quando você volta, geralmente existe um grande engarrafamento por conta daquela requalificação ali. Então, a polícia, ela faz todo um estudo, um levantamento, vê os pontos críticos, aqui, agora no período até o final, até o início do ano, nós temos um, no final de semana, existe a mudança do calendário das feiras, nós sabemos que existe uma demanda muito grande aqui na BR-104, Caruaru, Toritama e até Santa Cruz. Então, a gente sempre tem buscado minimizar, né, a gente sabe que, infelizmente, é impossível não existir engarrafamento porque existem mais veículos do que o espaço comporta. Mas, temos buscado algumas soluções, né, caminhos alternativos, juntamente ali, por exemplo, com a Prefeitura de Toritama. Então, nos dias de feira, estamos fazendo toda uma sinalização e colocando, através do auxílio da Guarda Municipal lá de Toritama, caminhos alternativos para que as pessoas consigam passar pelo Perno Turbano de Toritama com o menor tempo possível. Então, temos criado algumas rotas alternativas e que as pessoas que já conhecem essas rotas, a gente orienta que busquem, porque aí vai facilitar a vida daqueles que não têm o mesmo conhecimento. Então, diante de tudo isso, a polícia se prepara, reforça as escalas, tá, e aquela via de mão dupla. A gente conta também com a colaboração daquelas pessoas que estão transitando na saldovias. Angelo, e para quem precisa entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, né, quais são os meios, os canais de atendimento? A Polícia Rodoviária Federal tem um meio mais rápido, vamos dizer assim, que é o 191, né, o telefone, 191, você liga, qualquer local que você esteja, vai cair na central da PRF e ali ele vai ser orientado devido ao serviço que naquele momento ele esteja precisando. Temos também o aplicativo, muito bom, um aplicativo bem completo, que é o PRF Brasil. O cidadão pode baixar no seu smartphone, se ele tiver o cadastro já no golf.br, ele vai utilizar esse mesmo cadastro. lá ele vai encontrar, desde a emissão de um boletim de ocorrência, como também ele pode fazer um boletim de ocorrência, quando tiver um acidente de trânsito sem vítima, ele pode imprimir multas, ele tem um suporte BR, que lá ele verifica, por exemplo, eu estou precisando de uma oficina mecânica, estou aqui na BR-104, no quilômetro 30, ele vai lá, coloca a localização dele e o aplicativo ele mostra nas proximidades qual é uma oficina, uma borracharia, um posto de combustível, até mesmo um restaurante mais próximo que ele esteja precisando. Então é um aplicativo que vai orientar muito, ajudar muito as pessoas que trabalham viajando, como também aquelas pessoas que passam férias, que precisam de um auxílio quando precisa. Perfeito, Angelo, muito obrigada pelas informações. Ok, a Polícia Rodoviária Federal está à disposição de todos e tenha um bom dia. A gente ouviu o Angelo Fernando, Policial Rodoviário Federal, explicando um pouquinho como foi que funcionou a operação nesse feriado, do dia 15 de novembro, Proclamação da República, um feriado nacional. A Polícia Rodoviária Federal atuou nas rodovias de todo o Estado e já se organizam, como o Angelo disse, para esse período de dezembro, para os feriados de dezembro e para as feiras também. O fluxo de cargos tem aumentado bastante. A Polícia Rodoviária Federal já tem se preparado também para esse período. Laís. Obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Vamos agora passar pelo...